Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá pessoal! Aqui é o Rafael Lion e hoje trago-vos... 1916 Isto é um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial e é feito por russos e vamos já começar mas aqui para o inglês. Temos aqui então os controles um é gás a ser luz o botão 2 que é o número 2 é o riffle o G é para equipar gás a máscara sprint que é no shift o WSD é para movimentar o E para interagir com as coisas e aqui no lado esquerdo o botão do mouse é para dar tios e aqui para então movimentar a cabeça vamos já começar a perder sem mais demoras vamos lá uma hora oh tinha ali visto ali uma coisa uma cauda ok vamos lá vamos lá a segunda guerra mundial vai ser na época do Hitler é ok ok pô vou jogar alguma coisa ok ou ouvido tios vamos por aqui 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 não tem nada aqui não tem nada ok isto é o que? só latas não precisa de latas para nada para todas vamos por aqui oh 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 wow eu não sei o que é uma lagartixa um dinossauro não sei oh o que a minha mão está a fazer? olha aqui então minha mão quase meio esquisita ah ah peraí empreendedor já estou a entender esta imagem como pode ver esta imagem está um eu tenho que tirar o braço do do soldado que está a morte e atirar para o dinossauro que está a comer para não estar a comer a mim ok temos de estar a pressionar o botão e temos aqui então o que acontece é atirar? dá para atirar? dá ok está a ver como é que era ok mas pronto vamos pelo lado esquerdo vamos por aqui e vamos para aquele caminho oh oh foge oh não vamos para aqui toma 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 isso dei um bocado de braço ok mas pronto vamos para aqui rápido corre não oh não vou tirar o outro braço vou tirar o outro braço uma mão agora é a mão wow não ai ai está aqui está aqui está aqui está aqui isso ah temos agora muita sorte para todos ele que é isto acho que são balas uma música boa isso aqui eu não entendo nada a letra Então, não vamos tirar nada aqui Temos aqui uma arma Boa Ok Não vou tirar nada aqui Olha que eu estou Não Não queremos lá nada aqui Vamos clarificar primeiro Bem Esta música é muito sombria para todos Música triste E que Deus nos ajude Ele está ali Mas é tudo mecânico Caso eu não sarei mecânico Tira Tira Não What the hell Que chogo mais idiota Tira Isso Ai Toma Como Vai comer Isso Ok Está ali outro Sai Eu não sei Não Está aqui Está aqui Sai Sai O que você faz? Fogo Outra vez Ok portanto vamos tentar mais uma vez, aqui o inicio também um pouco sombrio Assim um som Que podem ter ouvido Vai ser um pouco complicado agora A primeira foi mesmo à toa que fiz Com sorte Mas é Vamos poupar um pouco da resistencia dele Que ele é pouco Ou pouca resistencia Ah é por aqui Por aqui Vou dar uma corrida Ok passou ali o dinossauro Mas é muito estranho, é um dinossauro mecânico Muito estranho Se eu for para trás, não há problema nenhum pois não Ah é não há Eu pesquis por aqui Hummm Oh está ali, está ali ele Vamos por aqui agora Vai É aqui, toma lá, toma lá vá E deixa-me em paz Oh não Oh não Oh não Oh Ai 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 corre corre Isso Ok Então temos aqui então É a arma dele Isso Hummm Temos aqui então Duas balas E que Deus nos ajude né Predadores Vamos lá, vamos por aqui Oi Oi Onde é que estou? Ah estou aqui Sai daqui Isso E agora Uh Uh Ah está ali Uh 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 Vai coma, vai comer Ai ta aqui, ta aqui outro! Sai daqui! Sai daqui! Eu to atingi, ela ta morrendo! Ai, bolas! Ai, não to vivo! Não to vivo! Sai! Sai, mas... Ok, perdedores, eu vou dar a ultima, mas dei a ultima aqui e vamos lá, vamos ver se nós conseguimos passar isto tudo que é muito complicado Portanto é, vamos lá Tava um dois, um do outro lado Na minha, na minha, na minha frente, nem? E um, atrás E depois estão a ver um bebe chorar, isto é uma coisa espetacular Pai, mas são dinossauros mecânicos, isto é idiota Isto é mesmo idiota E arrancas-se a mão, assim, na boa É como se, é como se, é como se apanhasse um Uma cenoura, olha, está ali ele Vamos correr Vamos por aqui, nem? Exatamente Vamos vermos por aqui Olha Então não corres Toma! Poxa, agora me assistei Pronto Ok, ele está a morrer Ok, ele está a morrer Ah, está aqui Ok Não fomos lá a casa, porque eu acho que não era preciso Ah, está aqui a casa Esta música é tão sombria, perdedores. Não apanhas a arma? Já não queres? Ai, não quero a arma. Ah, estava a ver que queria. Estava a ver que tu não querias. Ihhh, vamos até então atirar. Não queres? Pronto, aqui eu parto o tiro. Onde é que eu estou? Ah, é aqui, é por aqui, ok. Vamos lá, perdedores. Esta é a última vez que nós conseguimos passar isto tudo. Oh, está aqui, está aqui. Foz, foz, foz. Toma, toma, toma. Toma, está aí, está aí, está aí. Oh, por aqui. Isso. Vamos dar a volta, isso. Tom, pega a mão dele. Vai, come lá. Fogo, eu não posso estar em paz. Mas como é que eu posso ir? É por aqui? Deixa eu dar a volta. Por aqui? Ah, sei por aqui, perdedores. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Toma. Tira a mão. Não. Não, por aqui. Vamos correr. Vamos por aqui. Ai ai ai. Toma, toma. Dá a mão, tira a mão, tira a mão. Toma. Ok, Predadores, esperem que tenham gostado daquilo do 1916, acho que é 1916, então deixei o link do download para vocês instalarem e para vocês tentarem ganhar este jogo muito complicado, é. Portanto, se vocês gostaram, cliquem no gostei e dicione os vídeos aos favoritos para ajudar na divulgação do vídeo e também agradeço muito o vosso apoio. Ok, Predadores, então muito obrigado por assistirem, fiquem bem e até à próxima.